Fala gente, eu sou Tadacinho e eu estou indo para mais um vídeo aqui no nosso canal E esse vídeo a gente tem um desafio muito grande, qual que é, Henrique? Faça uma slime em uma respiração Vai, você, vamos ver, quanto tempo você consegue? Eu já brinquei muito de ir na piscina, embaixo da água, né? Eu sou muito jovem Embaixo da água na piscina Eu duvido que você dá conta de ficar muito tempo Quanto tempo você ficava debaixo da água na piscina? Eu nunca confio Você nunca bateu o recorde? Comenta aqui embaixo quanto tempo eu comecei a tentar Comenta aqui embaixo quanto tempo você que está assistindo já conseguiu ficar Pronto, Henrique Beleza, beleza É porque eu estava lembrando as minhas histórias de criança Mas deixa pra lá Depois você faz um quadro histórias de criança aqui no canal Nossa, eu tenho muitas Pronto, quem quiser deixa o like aí agora É, pra mim, papai Então, vamos, você Esse é o teste, gente Começando a contar Já se passaram dois segundos Sério? Você não vai fazer nenhum slime Vai, vai, peraí Vamos lá, Dina Vamos lá e dois juntos? Não Fazer um treme Não, não é competição, né? Agora Não, eu sei A competição aqui é quem faz o melhor slime Na respiração Não importa se eu fico mais que você Então vai A gente pode fazer isso com outras coisas, gente Sem ser slime Comenta aqui o que a gente pode fazer Uma ideia Só com uma respiração Então vai, gente É porque se a gente der spoiler aqui Amanhã ele aprende É, o povo nem copia, né? Vai Três, dois, um Entendi o que eu tô falando de errado Eu perdi Onde eu vou vai Trinta segundos Não, você nem tá contando Nossa Eu tava contando Não Eu consegui trinta segundos Enfim, eu já Trinta segundos A gente já fez slime Trinta segundos Então quer dizer que tá bem Tá E aqui a gente tem alguns papeizinhos Sim Certo? E o que a gente tirar É o que a gente tem que fazer Henrique Gente Faça o favor Faça as ondas de abrir Joga em fogo Pra ver quem me pegou Pedra Joga Pedra, pedra Pedra, pedra Tá, pedra Vou nesse Não, a gente tem que fazer junto É quem vai Crunch É crunch quem faz Ah, mas não tem bolinha suficiente Pra nós dois não Então vai lá e pega a produção Mas enfim Precisamos fazer uma crunch Sério? Não sei se vai dar certo Você vai colocar a cor na sua Tem que pôr, né gente? Pra diferenciar esse negócio, né? Aqui, ó Vou colocar uns corancinhos Aqui, ó Só pra Pra slime ficar bonita pra chuchu Ai, vamos começar, gente? Será que eu consigo? Três 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 Dois Um Três 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 Não tem conta não Eu posso terminar? Ou eu perdi? Perdi Sério, gente Eu não consigo mais escagar E respirar a salveza Perdeu também Ah, mas eu acho que virou Meio que o slime, gente Ah, virou Não, mas se você tá misturando Quanto tempo? Deu quase 50 segundos Se eu não parei antes Nossa A islamia cortou Não, e a minha islamia ficou bonita A minha não tá feia também não Só ficou parecendo um making cheese A minha tá parecendo um omelé Um omelé mexido Só gema tem aqui Não, é aquele macarrão lá Que negócio tá bonito, making cheese lá Ah, nossa, mas olha que eu parti Tô terminando só pra desperdiçar, gente Eu perdi E eu ganhei Mas era pra tatar Ponto pra tatar Temos outros slides aqui Outros tips O que será que vai sair? Será que quem vai vencer dessa vez? Exatamente Você ficou olhando? Você vai respirar? Fiquei Lógico Sabia que você ia roubar Não, não tem Eu venci Nossa, eu sou bom de respiração Não, não tem mais Fiquei Estou preocupado com a minha saúde Vou ter que comer Porque eu ficava Nossa Isso aqui tá muito bom Isso aqui dá bom Demais Mas eu mesmo, né gente? Onde é que ficou boa? Virou Ponto pra mim Hashtag não tá Tinha que tapar É isso aí Onde que será? Nada bom Nada bom Nada bom Será que a gente vai ter que lavar a vasilha? Vamos ver É isso Vamos pra próxima slide Segundo round Voltemos Depois de lavar Comer alguma coisa Não Ah, tá De bom Então vai Três Ó Agora a minha vez Pega um papelzinho Pega um papelzinho aí Nossa Tomara que seja um afasto Aqui cair Que vai ser? Meu Deus Eu acho que é a mais difícil Uma Glossy Vou dar pra vocês verem Uma Glossy Slime Meu Deus Eu não tô me entendendo Que eu não tô conseguindo segurar aqui Seguinte Três Dois Um Ah, não tem como Trinta segundos Eu acho que eu não coloquei Vou ter colocado mais ativador, né Olha A minha Slime Mas perdeu no impacto Ah, não Empatou? Uhum Vamos terminar de ativar Pra ver como iria ficar Mas sim Mas sim Eu acho que esse elevador não tá ativando Eu acho que esse elevador não tá ativando É só leva pressão Impossível não ativar Ele tanto de bóra que se secou Por que que eu posso errar? Sempre eu, sempre eu, sempre eu Essa é a cola É Dois papeizinhos Pra desempatar Eu acho que empatou Não, não tá empatado na verdade Porque você não conheceu esse também Mas eu segurei mais tempo que você Mas é fazer slime Tem que conseguir fazer slime Senão não vale Tem que Mas só a Barbie 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 A minha é Barbie Nossa, tá muito grosso Isso aqui É, a gente vai parar de dar Nossa De comida pra slime Tem que inventar um nome diferente Tipo a minha Parece Uma sopa de orvilha Ah, tá Entendi Uhum Então, gente Vamos limpar E vamos para o último round Pra ver se realmente Eu sou A vencedora Nossa, a sua tá bem molena Nossa 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 Não é que as duas coisas combina Só que a rosana Agora vai ficar uma cor muito feia Bora pro último round Será? É, não sei Eu acabei de me arrumar Uhum Bom, gente Vamos aqui Não, isso vai ficar Com o vídeo Certeza que vai pro vídeo Ah, isso vai passar Que coisa feia Bom, gente Estamos aqui com a terceira rodada E agora é o papelzinho Que sobrar Eu vou tirar um Beleza Vai, é o que sobrar E eu acho que é Fluffy Fluffy Slime Eu já fiz uma amarela Uma rosa Agora a minha Vai ser roxa Ah, você fez roxa já, não já? Já Você fez verde também Aham Falta o laranja Nós somos Não só tem azul Mas espuma Reverbier Não, mas dá pra usar Sai pra dividir Beleza? Quando um tiver colocando espuma Tu coloca corante É inteligente, ele abre o negócio Gosta de copiar demais Ah, gente Que cor você vai pegar de corante? Eu vou fazer rosa agora Ah, não é conta não Meu foi quase 20 segundos 27 segundos Ah, não, gente 34 Vai, vai, vai Você consegue, Henrique Vai, Henrique Vai, Henrique Vai empatar, Henrique Nossa, essa slime sua Tá muito ruim Não vale Não vale Tá muito maravilhoso Ai, que slime ruim Ai, vamos terminar aqui Olha como a minha ficou Ficou meio, amiga Gente, é muito difícil Eu daria conta Fazer slime Em apenas uma respiração Demais Eu não imaginei que fosse tanto Quando você veio com esse desafio Pra mim, eu pensei assim Lá vem ideia maluca Da Tata Que não vai dar certo Que a gente já gravou Alguns vídeos Que a gente não postou Porque não deu certo E não é que dá certo E olha Eu fiz slime Vou terminar de ativar E eu ganhei A minha não Ah, vem falar da minha slime ruim Tá meio dura Não, ela tá afundando Fica Tá meio dura Vai que vira um quadro aqui do canal Tem que ter muitos comentários Histórias de criança De escola De escola Nossa, eu tenho história de escola E vai que depois a gente conta deles, né Olha É, vocês podem mandar lá no Instagram Quem sabe eu conto de vocês lá no Instagram Então segue a gente lá no Instagram Ative o sininho Agradeço se eu gostei pra vocês Não perderem nenhum vídeo, gente Um super, super, super mega E até o próximo vídeo Tchau